Essa é a tropa do Inglaterra em Barra Nova, Barra Velha, Riacho Fundo, Morada Leste, Coaçu, Malvina, Alto, Mirante, Garrapicho, Vila Chechel, Tijuco Sul 2, Boa Fé, Ponta a Ponta lacrado no vermelho, condomínio fechado Se entrar sem convite, é metal toda vida A tropa do Inglaterra sente muita saudade do irmão MG, do irmão balseiro, que se foram no cumprimento do dever Passe o tempo que passar, nós vai tá sempre daqui, dia a dia nós na luta, guerreando até o fim Faixa preta do Inglaterra, geral anda pesadão, é o Sorrisinho LK, o R10 e o Barão É o jogador, o I30, o Sargento e o Falcão, respeitar, morador, tá em primeiro lugar Mas não confunde o bagulho, você de lá norte, só quem fecha com Inglaterra, joga as peças, voa É condomínio fechado, Fortaleza, Ceará Aqui da Barra Nova eu só saio morto ou preso Aqui da Barra Velha eu só saio morto ou preso Sou Inglaterra até o fim, sou comando vermelho Aqui do Riacho Fundo eu só saio morto ou preso Da Morada Leste eu só saio morto ou preso Sou Inglaterra até o fim, sou comando vermelho Sou Inglaterra até o fim, sou comando vermelho Aqui do Guaçu eu só saio morto ou preso Oi aqui da Malvina eu só saio morto ou preso Do Alto do Mirante eu só saio morto ou preso Sou Inglaterra até o fim, sou comando vermelho Sou Inglaterra até o fim, sou comando vermelho Aqui do Carrapicho eu só saio morto ou preso Oi da Vila Chechel eu só saio morto ou preso Fijo, curso e boa fé eu só saio morto ou preso Sou Inglaterra até o fim, sou comando vermelho Sua Inglaterra até o fim, seu comando vermelho O Inglaterra com o amor, os criança e presente Barra 9 e Barra Velha, os moradores da campanha Agora tu toca no Twitter, deixa o chefe bolando Ele quer tomar fumaça, presente de aniversário É quadrilha do Inglaterra e eles entram em desespero Não é segredo, não é segredo O barão e o sorrisinho, o massacro morre de medo Não é segredo, não é segredo Do LK e o R10, o GD com o Morre de Medo Não é segredo, não é segredo Do I-30 e o jogador, os massacro morre de medo Não é segredo, não é segredo Do Flamengo e do Coroa, os GD com o Morre de Medo Não é segredo, não é segredo Do H-B-20 e do G6, os massacro morre de medo Não é segredo, não é segredo Do Pirata e do Falcão, o Gedeco morre de medo Não é segredo, não é segredo Do Dorme e do Faraó, os Massaco morre de medo Não é segredo, não é segredo Do Bart e do Ligeirinho, o Gedeco morre de medo Não é segredo, não é segredo Clima de guerrilha urbana, carrapicha é só sinistro Da Capong e o Camurim, são recebidos a tiro Não atravesse a fronteira, que os menó tão pesadão Com uma arma nunca vista, tal de caça alemão Tentou contra o Carioca, engole bala Bala, mas se tenta contra o Pai, engole bala Bala, mas se tenta contra o Lula, engole bala Bala, mas tentou contra o MT, engole bala Bala, mas se tenta contra o Supremo, engole bala Bala, mas se tenta contra o Berneto, engole bala Bala, mas se tenta contra o Luz, vai tomar só de rajada Não beida verme, safado, sai logo de trás no poste Nossa R tem luneta, pra acertar peito de core Tu pode pedir a força, nossa mira nunca falha Mirante tem ponto 30, pra derrubar o seu AG Se tenta contra o Perneto, engole bala Bala, mas tentou contra o Astronauta, engole bala Bala, mas tentou contra o HG, engole bala Bala, mas se tenta contra o Banguela, engole bala Bala, mas se tenta contra o Lourinho, engole bala Bala, mas se tenta contra o DM, engole bala Bala, mas se tenta contra o Sonic, engole bala Bala, mas tentou contra o Bernadigaça, vai tomar só de rajada A tropa do Inglaterra fez uma coisa louca Deu tiro na viatura, furaram ela toda A tropa do Inglaterra fez uma coisa louca Deu tiro na viatura, furaram ela toda O Bate e o Ligeirinho Aperta sem leme, Dorbe e o Faraó Aperta sem leme, Pirata e o Falcão Aperta sem leme, 32 e o R10 Aperta sem leme, Sorrisinho e o Barão Aperta sem leme, conhecidos na Malvina Como os caça PM, conhecidos na Malvina Como os caça PM, RK e o JT Aperta sem leme, Mano, Caxa e o Francês Aperta sem leme, Lucifer e o Carioca Aperta sem leme, Mano, Pai e o Mano, Lula Aperta sem leme, Supreme e o Pernadigaça Aperta sem leme, conhecidos no Mirante Como os caça PM, conhecidos lá no alto Como os caça PM, HG e o Banguelo Aperta sem leme, o Lourinho e o DM Aperta sem leme, Sonic e o Sorrisinho Aperta sem leme, o Barão e o I30 Aperta sem leme, LK e o Jogador Aperta sem leme, conhecidos no Barra Nova Como os caça PM, conhecidos na Barra Velha Como os caça PM, na Barra Nova e Barra Velha Negam tiro pra ninguém, se é pra avançar Nós avançar, se é pra manter, nós mantém Veio um toque do Inglaterra, que se eles atirar É pra atirar também É aço, é aço, é aço, é aço A tropa do Inglaterra, é o terror do Estado É aço, é aço, é aço, é aço Barão e o Sorrisinho, é o terror do Estado I30 e o LK, é o terror do Estado Jogador e o 32, é o terror do Estado Sargento e o R10, é o terror do Estado G6 e o Capitão da Mata, são o terror do Estado Flamengo e o Coroa, são o terror do Estado Pirápio e o HB20, são o terror do Estado Falcão e o Dorbê, são o terror do Estado O Barth e o Faraó, são o terror do Estado Inglaterra mandou falar que é sem leme pra ninguém Se eles atirem nós, é pra atirar também Porque na Vila Chechel, só tem menor terrorista Mete bala Fib, essa é a tropa do Enguissa Então bota a cara, tu vai ganhar um montão Tomo cancelando o CPF de Alemão Porque na boa fé, tem G3, Glock e Bazuca Glock do Carioca, te deixa de cara murcha Então bota a cara, tu vai ganhar um montão Nós tomo cancelando o CPF de Alemão Aqui na Tijuco Sul, tem G3, Glock e Bazuca Oi, a Glock do Lula, te deixa de cara murcha Porque a Glock do Pai, te deixa de cara murcha Glock do MT, a Glock do Supremo Glock do Pernadigasa, a Glock do Perneta Glock do Astronauta, Glock do HG A Glock do Banguelo, a Glock do Lourinho A Glock do DM, Glock do Mano Sonic A Glock do Francês, Glock do RK Glock do JT, Glock do Capitão da Mata Glock do Faraó, Glock do Ligeirinho Glock do R10, te deixa de cara murcha Onde do Inglaterra é forte, só bandido criminoso O Patrick tá ligado, que aqui o bagulho é doido O Martin tá rastreado, e monitorado tá Sendo visto na luneta, do G3 e do AK Se é pra matar o Cezinho Inglaterra manda bandido Se liga que o surfista, é o alto do nosso míssil Nós vai ver a bala comendo, e a granada estourando Lourinho pindo, peidando, e os amigos salseirando O Nilce encurralado, pedindo pro socorro Ele espreita pra nós quando vê o bagulho doido O cuzão do Sandro diz, barra nova é um problema Vou te dar-lhe um papo reto Quer K.O. então entra, a guerra tá declarada Nosso papo é meter bala Tropa de Barra Velha é o terror da rajada A tropa do Inglaterra é o terror da rajada E a chufa onde o cuaçu é o terror da rajada Morada, Leste e a Malvina são os terror da rajada O Alto e o Mirante são os terror da rajada Tijucu, Sul, Vila, Cecel são os terror da rajada Boa Fé e o Carrapicho são os terror da rajada Essa é especialmente pras novinhas de Barra Nova, Barra Velha É todo complexo, Riacho, Fundo, Morada, Leste Malvina, Alto, Mirante, Carrapicho, Vila, Cecel Tijucu, Sul, 2 e Boa Fé Novinha, tu quer fuder? Tu vai fuder Então faz o que tu gosta A tropa do Inglaterra Que vai te tacar piroca então Chama a tropa toda Vai começar a cachorrada Sorrisinho tá vindo ali Queridinho das safadas Então chama o Barão Kiwi 30 traz o Black Se tu der pro LK Você nunca mais se esquece Mas calma, senta aí Kiko, jogador te patrocina Conhece o R10 Queridinho das matricinha Olha ele vindo ali Senta devagarinho Tô queda pro Inglaterra Porque ele é safadinho Tô queda para o Barão Porque ele é safadinho Tô queda para o I30 R10 ou sorrisinho Tô queda pro jogador Porque ele é safadinho Tô queda para o Sargento Porque ele é safadinho Tô queda para o G6 Porque ele é safadinho Tô que é o capitão da mata Só porque são safadinho Tô queda para o Flamengo Porque ele é safadinho Tô queda para o Coroa Porque ele é safadinho Tô queda pro HB20 Pro Pirata ou Ligerim Dinheiro nós tem de sobra, por isso nós tá pras foda Enquanto piranha rende, recalcado se incomoda Um tênis foda no pé, na roupa só jacaré Uma mesa só de gold rodeado de mulher Levanta as glock, levanta o bico Levanta as glock, levanta o bico E fala piranha, se o Inglaterra tá bonito Levanta as glock, levanta o bico Levanta as glock, levanta o bico E fala piranha, se o Sorrisinho tá bonito E fala piranha, se o R10 tá bonito E fala piranha, se o Barão tá bonito E fala piranha, se o I30 tá bonito E fala piranha, se o LK tá bonito E fala piranha, se o jogador tá bonito E fala piranha, se o 32 tá bonito E fala piranha, se o G6 tá bonito E fala piranha se o sargento tá bonito